Uma equipe da SEIC esteve aqui na cidade de Bacabal depois de uma investigação que já vem acontecendo há algum tempo e nesta ação da Polícia Civil, em apoio a esta operação aqui na região conseguiu chegar até duas pessoas que foram detidas e estão sobre investigações da SEIC Os mesmos são suspeitos de envolvimentos em assaltos aqui na região do Médio Mearim As informações da Polícia é que os mesmos já vinham agindo há algum tempo nas práticas de assalto a banco No momento da abordagem, a Polícia acabou encontrando com eles alguns materiais que poderiam estar sendo utilizados ou que seriam utilizados nestas ações destes criminosos como dinamite, entre outras substâncias que poderiam servir para explodir agências bancárias O delegado da SEIC que está nas investigações repassou para a nossa equipe de reportagem que eles já poderiam estar agindo há algum tempo aqui no Médio Mearim nessas práticas criminosas Eles acreditam que ainda tem outras pessoas que podem ter envolvimento nessas práticas de assaltos a banco aqui no Médio Mearim Os dois estão sendo encaminhados para São Luís do Maranhão Em relação a essa parada, o que você tem a falar a respeito aí? Nada não, senhor Conhece o Lourinho de onde? Vocês são parceiros de alguma parada? São parceiros E esse material que foi aprendido aí, você estava dando a fita para os caras, era? Fita, senhor Qual a relação de vocês dois? Vocês são conhecidos há muito tempo já? Moram ali perto do outro, o que é? Já tem passagem pela polícia, não já estou? Um, um, não, né? Essa é a primeira vez Conhece o Lourinho de onde? Essa que seria a primeira condução? Hein? Conhece o Lourinho de onde? Hein? Essa informação procede? Você estava querendo praticar arrombamento a caixas eletrônicas? Não? Não? Quem foi que deu a fita para vocês aí? Vocês estavam passando a informação para quem? Estava ganhando quanto? Quem seria a pessoa que estaria por trás aí de tudo isso? Além de vocês dois Tem quantos anos? Fala, filho de Deus Qual seria o valor que eu ia receber por essa parada aí? Isso Hein? E o Lourinho? Teu parceiro, é? Quanto aí que vocês receberam? O parceiro de mim é só Deus mesmo, minha mãe Só Deus, né? E o Lourinho é o que teu? Nadinha Mas você vai para a igreja? Eu vou, ouço Vai, né? Ele não é nada teu, o que vocês faziam juntos? E o Lourinho, tu conhece o Lourinho da onde? Seu liberado Tem alguém aqui nessa parada aí, Guerreiro? Calma, pra que tu tariço? Qual seria o valor? Tá aqui, como é menor, vai ser liberado, ó Nessa madrugada, já saindo aqui pela porta da frente, ó Da delegacia menor de idade Foi apreendido por parte dessa operação que foi registrada aqui na cidade de Bacabal Da SEIC, juntamente com a delegacia regional da cidade de Santo Inês do Maranhão Que tem à frente aí o delegado Ederson Martins Que veio dar apoio aí pra equipe da SEIC aqui na cidade de Bacabal E nesse momento, seus familiares estão levando ele aqui, ó Ele na companhia do Lourinho Lourinho que já teria assaltado aí o vereador Melquia Desneto No início do ano No início deste ano Na zona rural aqui da cidade de Bacabal Saindo pela porta da frente aqui da delegacia Essas são as nossas leis Aonde protege os menores